A 13 anos, este empresário carioca encontrou na construção a seco a oportunidade que precisava para alcançar o sucesso. Para suprir uma necessidade momentânea de um parceiro, ele criou uma das principais empresas do segmento. A La Roque Revestimento surge no ano de 2007 com o crescimento da demanda do drywall no Brasil. Agora, não somente as grandes empresas começavam a comprar, mas também as pequenas empresas. Então, houve um crescimento muito grande. Nós já trabalhávamos como terceirizados para outras empresas, mas a partir do ano de 2007, eu começo a trabalhar por conta própria, fundando a La Roque Revestimentos. Conhecidas e utilizadas há décadas em outros países, as técnicas de drywall e steel frame ganharam espaço aqui no Brasil por conta da versatilidade e baixo custo. O drywall é um sistema, na verdade, parede seca. Aqui no Brasil, nós acabamos adotando esse nome de drywall, porém, o correto seria gesso acartonado, porque drywall se refere somente às paredes internas de uma construção. E o gesso acartonado vai muito além das paredes. Você pode fazer closets, forros, vários tipos de móveis com gesso acartonado. E o gesso acartonado, hoje, tem uma função muito importante dentro do mercado. Por quê? Porque ele diminuiu muito o custo e o tempo que se gastava nas grandes construções de prédios, condomínios. Hoje, o gesso acartonado consegue fazer isso em um tempo muito menor, por um menor preço. O steel frame, apesar de ser um sistema similar com o gesso acartonado, o steel frame se trata de um sistema estrutural. Com o steel frame, você consegue fazer uma casa, tanto faz se ela for uma casa térrea, como se for uma casa de dois, de três pavimentos. Ou você consegue construir mezaninos, galpões, consegue fazer escolas, igrejas. E até mesmo, nós vemos aqui no Rio de Janeiro, estádios que foram construídos a partir do sistema do steel frame. A experiência na área e na própria empresa fez o empresário perceber uma dificuldade por mão de obra qualificada. Depois de dar aulas por grandes empresas, há seis anos ele montou o próprio curso. Por aqui, passam cerca de 25 alunos todo mês. O curso da La Roque Revestimentos, ele funciona durante quatro dias, o aluno tem aula, totalizando 32 horas de curso. Esse curso, ele é tanto teórico quanto prático. Porém, o diferencial da La Roque Revestimento é porque aqui o aluno tem a maior carga em um curso prático, onde ele aprende, num passo a passo, a fazer paredes reta, forro decorado e forro reto. Para oferecer o curso ao maior número de pessoas, o empresário criou uma versão online. O curso online, ele nasceu através de pedidos de pessoas de outros estados, inclusive de pessoas fora do país. Então, nós filmamos um passo a passo do curso online com construção de paredes, forros, cabeceira de cama, armário, porta de correr, vários módulos, né? E colocamos dentro de uma plataforma online, onde o aluno ou interessado, ele pode entrar, comprar o curso e ter o acesso ali, a hora que ele quiser, 24 horas por dia, durante um ano. E tenha a garantia que se ele não gostar do curso, ele tem sete dias para poder pedir o dinheiro dele de volta. Graças a Deus, hoje temos muitas histórias de sucesso, muitos depoimentos de sucesso, de alunos que fizeram o curso online e hoje estão trabalhando no mercado. Ao longo dos 13 anos atuando no segmento, Adalberto estabeleceu diversas parcerias com importantes fornecedores do setor. Essas parcerias vão permitir ao empresário atuar em outra área, a venda de produtos para a construção a seco. Nós vamos estar abrindo lojas de venda direta, porque hoje a La Roca e Revestimento, ela vende serviços e vende cursos, mas nós não vendemos material e sentimos a necessidade, devido à busca de clientes pedindo a compra somente do material, nós vamos partir agora, a partir do ano de 2018, para a abertura de lojas que serão as lojas de vendas direta.